Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita E vim trazer mais uma receitinha para o canal Como sempre, sempre faça e deliciosa E hoje a gente vai fazer uma deliciosa sobremesa de limão E vamos lá para os ingredientes Pronto meus amores, para esse primeiro passo da nossa receita Os ingredientes que vamos usar agora Só é duas gelatinas, sabor limão e água Mas tem a segunda parte, tá bom? Coloquei 400 ml de água para ferver E temos 400 ml de água fria Tá bom? E assim a gente vai dar início à nossa receita Vou colocar aqui os dois pacotinhos de gelatina Essa sobremesa fica uma delícia, viu? Colocar água quente 400 ml de água quente E agora a gente vai mexer bem Até dissolver bem Toda essa gelatina Agora vou colocar água fria Mais 400 ml Não couro de tudo aqui Mas eu coloco na vasilha Não tem problema Agora vamos pegar Uma travessa, uma vasilha Onde você quiser fazer Tá bom? E vou colocar Esse líquido aqui A gelatina, né? Pronto meus amores Vamos levar essa parte para a geladeira Vamos levar essa parte para a geladeira Até ficar a gelatina E voltamos com a segunda parte Pronto meus amores Agora vamos para a segunda parte Da nossa sobremesa de limão Agora vamos precisar De 100 ml de suco de limão 395 gramas de leite condensado E 400 gramas de creme de leite E agora vamos para o liquidificador Fazer a segunda parte, né? Primeiro vou colocar o limão O suco O creme de leite Fica uma delícia Viu gente? Essa sobremesa O leite condensado Pronto Agora vamos bater bem rapidinho Viu gente? A CIDADE NO BRASIL Olha essa consistência, meus amores Pronto, gente, vai de volta pra geladeira até firmar esse creme E depois voltamos com o resultado, tá bom? Pronto, meus amores, acabou de ficar pronta a nossa deliciosa sobremesa de limão Olha, meus amores Raspei o limãozinho aqui por cima E cortei aqui um pedacinho só pra decorar mesmo Tudo fica aí a critério de vocês, viu? Pronto, meus amores, vou partir aqui pra você ver a consistência dessa sobremesa Olha pra aqui, meus amores Olha Porque a gelatina ficou mais embaixo Olha que delícia Uma delícia, meus amores E super fácil de fazer E você vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos Eu indico que você faça, viu? E você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixe baixando e curtida Compartilhe esse vídeo E que Deus abençoe você e sua família E fique com Deus Tchau Tchau Tchau